No meio da floresta onde a música ecoa Vive uma formiguinha que dança muito boa Ela vira e mexe com seus passinhos no chão Fazendo toda a folha balançar com a emoção Formiguinha dançarinha tira sem parar Com seus pequenos pés ela vem plantar Na floresta ela é a rainha da dança Com um sorriso no rosto as pernas ela lança Ela ensina os insetos como é que se faz Ponto e um shake alegria capaz Boboletas e besouros todos vem aprender Com a formiguinha como é bom se mexer Formiguinha dançarinha tira sem parar Com seus pequenos pés ela vem plantar Na floresta ela é a rainha da dança Com um sorriso no rosto as pernas ela lança Sob a luz da lua ela ensaia sem cansar E cada novo movimento ela está pronta pra mostrar Todos os animais em um círculo a te mirar A formiguinha que ensina que a vida é pra celebrar Formiguinha dançarinha tira sem parar Com seus pequenos pés ela vem pra encantar Na floresta ela é o círculo a admirar A formiguinha que ensina que a vida é pra celebrar